O coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero me enxergar, eu vou me enxergar Se eu nunca me lembrar, pra me demorar, não faço nada Se eu ver, me lembrar, pra me encantar, é só me enxergar E me procurar, por um bom bom mês, não me enxergar E me procurar, por um bom bom mês, não me enxergar